Carinha de sono, jeitinho todo especial. A pequena Luísa é sinônimo de alegria e orgulho para essa família de Catalão, no interior de Goiás. A menina nasceu em dezembro do ano passado. Aparentemente, tudo normal. Mas quando Luísa completou dois meses de vida, os pais começaram a perceber que ela estava perdendo os movimentos do corpo. Leonardo e Kelly procuraram médicos na região e em Goiânia. Mas foi em São Paulo que um neuropediatra descobriu o problema. A menina sofre de atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença genética que, além de afetar os músculos, também compromete o desenvolvimento do sistema respiratório, o que pode ser fatal em muitos casos. O dia que a gente foi no médico em São Paulo, ele já diagnosticou pelo exame clínico. Então, assim, aquele dia foi onde a gente ficou mais desesperado e mais triste, né? Nós ficamos completamente desesperados com aquele exame clínico dele. Do dia do exame clínico até a confirmação pelo exame de sangue, eu acho que eu me preparei para o pior. Porque já, pelo exame clínico, ele já que deu certeza, né? Então, assim, a partir daquele momento eu fui me preparando. A partir do momento que você sabe o que ela tem, você tem um diagnóstico final, você pode correr atrás da solução. Por enquanto, a doença não tem cura, mas tratamento. A pequena Luísa precisa de um medicamento injetável fabricado na Alemanha. São quatro doses durante os primeiros dois meses e depois uma dose a cada quatro meses pelo resto da vida ou até quando a ciência conseguir reverter essa situação. O único problema para a família é que cada dose do remédio custa mais de 360 mil reais. A gente não esperava nunca um valor desse. A gente achou que poderia ser um valor mais acessível, né? Mas, quando a gente viu o valor, a gente achou um valor muito alto, mas nunca pensamos que seria impossível. A gente sempre teve esperança de que vai dar certo. E a história da Luísa, a cada dia, vem comovendo ainda mais as pessoas que, de uma forma ou de outra, ajudam na divulgação da campanha. Neste posto de combustíveis de Catalão, por exemplo, os funcionários literalmente abraçaram a causa. Eles trabalham com esta camiseta personalizada, com os dados bancários da família da Luísa e também estão arrecadando dinheiro para ajudar no tratamento da criança. Começou essa semana, essa campanha. Aí a gente conversou com os pais da Luísa, pediu a autorização para poder fazer essa campanha. O pai dela autorizou, a gente começou com o nosso patrão, recadou, compramos a camiseta para fazer a venda dela aqui, para estar ajudando ela. Os clientes aprovaram a iniciativa e estão contribuindo. A ideia é boa, né? Que se todo mundo contribuir com um pouquinho, de vaga em vaga, alincha o papo, né? Leonardo e Kelly estão muito confiantes. O desejo deles é que a pequena Luísa consiga passar por esse problema logo e tenha uma vida tranquila, digna de uma criança alegre e, sobretudo, com saúde. A esperança sempre vai ser a última, vai morrer e a gente vai lutar até no final. Ainda não é muito importante. 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 Obrigado.